Hey guys, estamos de volta aqui no Momba Azul e hoje vamos montar essa BMW top, essa BMW E36 Então, sejam muito bem-vindos ao canal Barra Talk Race, estamos aqui no Momba Azul, assistindo vida real Então, sejam muito bem-vindos e partiu Então rapaz, hoje estamos aqui para montar essa BMW aqui No episódio anterior, como vocês viram, a caminhonete está socada no chão Por que? Colocamos as madeiras, as coisas e hoje vamos entregar essa madeira Mas antes disso, vamos ver, está ligado aqui o gerador, para não acabar tudo Vamos desligar ele aí, partiu, agora meio-dia e 34, vou falar para vocês E no episódio anterior eu esqueci de eu tampear a câmera com em cima o dia e o dinheiro Senão vocês não vão ver, partiu, bora dar o rolê aí, bora Estamos aí com o meu G920, vou falar para vocês Estamos aí com o meu G920 para dirigir Estou trocando a borboleta porque o câmbio nesse jogo meio que buga, não está dando certo Por enquanto Mas bora lá Ó, no episódio anterior eu cortei 4 madeiras, é 4 madeiras, corta 4 árvores, né E hoje vamos me entregar, ó, vamos ver, né Ó, de lado, rapaz Agora, vamos parar ela aqui E vamos lá, cumprimentar nosso irmão aí Vamos cumprimentar nosso irmão aí, que ele vai fazer amizade com ele para fazer nossa garagem igual eu falei para vocês Mas bora aí, ó, ó, mais um frente chip aí, estou falando sobre um acampamento, rapaz Até hoje eu não entendo isso aqui, você me fala isso aqui, ó, e esse poço aqui, hein Vai entender, tem água, tem nada Bora aí, rapaz, ó, agora a missão, o que que é? O corre que vai dar, vai dar um corre lá na city ainda É 1 e 11, que eu salvei o jogo Passou a hora e deu a desregulada Mas bora aí Ó, partir para a city, fazer amizade com o povo e comprar umas coisas Porque hoje, igual eu falei para vocês, vamos comprar a BMW, fechou? Ganhei, se não me engano, 300 e pouquinho aí 300 e pouquinho, então Com esse dinheiro ela vai comprar algumas coisas para a BMW Ó De lado, rapaz Então partiu, bora para a cidade Espero que vocês estejam curtindo essa série Eu fiz umas melhorias É, aqui É, como a câmera para baixo, as coisas para vocês verem certinho Porque aqui, não usamos mod nem nada E fazemos no estilão mesmo, rapaz Ó, vida real Então, bora Então, rapaz, chegamos ali na city Vou nem passar aí que eu ia comprar batata Mas tem que esperar a nossa batata plantar E eu lembrei uma coisa Eu estava gravando esse jogo, acabou a energia Nossa, eu estava fazendo uns 20 minutos aí De gravação E eu não fiz umas coisas, rapaz Tinha gravado, mas eu perdi o arquivo Corrompeu, né Vamos ali Comprar fertilizante Fertilizante não, rapaz Vamos comprar um negócio para matar a praga aí Vamos aqui Centro de decoração Essas coisas depois a gente vai ter que ir comprando Ela não tem amizade com ela Vamos pegar esse aqui, ó Esse aqui é bem baratinho E evita, né Nossa plantação Acontecer alguma coisa com ela aí A plantação de batata Por mais que está pequena, rapaz Senão vai demorar pra caramba pra crescer, hein Aí chegamos aqui No posto Não vou passar cela hoje, não Porque está bem De boa Bora aí, ó Um falando da pista Da pista não Outro falando aqui do Negócio de som, na verdade Ó, primeira coisa que a gente tem que comprar para o BMW Quando eu mostrar, ó É 300 pau isso aqui, ó Do Frey, rapaz Coniga e BS Ó, vou comprar uns kits de reparo É, pra quê? A gente vai fazer uns reparo Vamos ver se a gente vai comprar isso aí Agora O ABS é bom, né, rapaz O Frey, as coisas Vamos ver quanto isso sobra Sobrou 104, rapaz Eu ia comprar todos os kits de reparo É, assim Pra nós dar uma restaurada nela, né Mas vamos ver o que dá pra comprar aqui Se dá pra comprar mais alguma coisinha Aquilo é caro 50 conto Eu não vou comprar, não Não, né Foi sem dinheiro A gente tem que fazer isso Mas é corre Hoje não vai dar pra fazer Eu creio eu Os corre da pizza Mas se a gente tiver aqui na city ainda A gente pega as kits Entrega e monta Fechou a BM Bora Agora a gente vai lá na Federica Lá, fazer amizade com o cara Partiu, hein Vamos fazer uma amizade com os caras Igual ali, ó Ele não vai desbloquear o ferro, velho Vamos ver como Quando que nós desbloqueia Aí, rapaz Chegamos na Federica Aqui, ó É Porta o Frey de Monde Não esqueceu Vamos fazer uma amizade com ele, ó Por enquanto a gente não vai comprar nada aqui Dos Maple As coisas Mas a gente precisa Ter amizade, né Esse cara não entendo nada O que ele tá falando ali Bora Agora, ó Ainda é 2,45 Rapaz Tem mais nada pra fazer aqui Então eu acho que Não podia ganhar uma grana na pizza, né Mas Ó, não podia ganhar uma grana na pizza Dá quase 5 horas aí Daqui a pouco É rápido Então não é demorado Mas pra agilizar Vamos ver se nós ganhamos dinheiro na pizza Hoje Não racha, rapaz Vamos ver se nós montamos a BMW a tempo Não é cola com a racha, fechou? Bora pra casa rapidinho Rapidinho mesmo E parte, ó E falar uma coisa pra vocês Eu não vou pre-ativo Deixa no comentário Ó Não esquece de rapaz Estirar a curva ali, hein Ó Que coisa gostaria Ó, falar pra vocês É Deixa nos comentários Que cor que vocês querem que pinta a BMW Fechou? Agora que eu restaurar ela Vai ficar toda branquinha Mas Se vocês querem ela Em outra cor Deixa aí Se vocês querem que faça igual a M3 Alguma coisa Ó Vamos fazer Vixe, rapaz Estamos Espera aí Um Maple Eu peguei É algum? Ó Vamos tomar aí, ó Ouviu o barulho aí Cara, a gente tem que tomar um Rapaz Estamos chegando em casa aqui Só pra vocês Vamos baixando Baixa aqui, ó Ih Ó O Freighton de 920 é meio ruim Eu vendo a bagaça indo Ó, bora Puxa o freio de mão aqui E bora montar A BM, ó Vamos catar o que a gente comprou aqui, ó O BS dela e tal E vamos começar a montagem Então Ó Primeiro Pra isso tem que abrir o Ó, primeiro vamos reformar ela, rapaz Estamos na parte externa mesmo Comprei, acho que Comprei um ou comprei dois, hein Eu comprei um Ó Pra reformar essa frente aqui, ó Ó Já deu uma diferença só, né, rapaz Vamos aí, ó É Vê que eu comprei mais dela Parafuso Vamos abrir ela por dentro aí Vou mostrar pra vocês Ó como que ela é Ela não liga ainda, ó Ó Não pega, viu Mas é bem da hora, rapaz Ela tem Ela é bem completinha também Não tem teto solar, essas coisas Mas Bem cheia de coisa, né Pode completar ela Com o nitro, as coisas Então Bora aí Tem um pouquinho de gasolina no tanque Bem pouquinho aí Mas É verdade, rapaz Pra não ir por racha Tem que abastecir ela Eu Eu tenho um galão ali Ainda, hein Bora montar ela aí Pra não ir por racha, hein Vamos ver se a gente consegue por racha hoje Acho que é meia-noite Se eu não me engano Ó Deu certo, rapaz Só encaixar ali É bem tranquilo, ó Pega o parafuso Parafuso eu vou pôr esses mais velhos mesmo, rapaz Por quê? Ó O motor dela tá bem feião Até não é colocar outras coisas Eu já uso aqueles parafusos que não é comprou, fechou? Vou comprar Aí eu vou trocar Vou trocar por nas rodas Tá com quem não vai comprar, tudo É que esse parafuso é mais bonitinho Eu vou deixar ali Ah, rapaz Será que tem mais parafuso? Olha só esses, hein Ó Pelo jeito Ó, tem mais esse aqui, ó Não tinha visto Vai que o negócio caia com nóis, hein O racha era perdido Ó Cadê meu módulo ABS? Eu não sei onde que fica Ó, vamos ver onde que fica Será que ela não tem? Se ela tem ou não comprou dois Ó, se ela tem ou não comprou dois Eu bobeei Porque Rapaz, ela eu vi Agora que eu vi que ela tem um módulo ABS Sim, ó Esse aqui, ó Mas tá bem velho, ó Já que eu comprei Eu vou tirar ele daqui, ó Já que não comprou esse novo aqui Que se eu soubesse Eu não tinha comprado Ela ainda ia comprar mais coisa pra ela Mas Vamos deixar novinho, ó Parte de freio Os parafusos igual foi pra vocês Eu vou dar uma reforma nela A gente tira um dia Só pra fazer a reforma aí e tal Vamos deixar esse módulo aqui, ó Que nós, vocês sabem Que aqui no jogo Tem muitos carros aí Pra resgatar Vai que nós usamos, ó Só um spoilerzinho Vai que nós usamos Ó Será que é só isso? Pelo jeito é só É... Vamos montar a roda dela aqui, ó É... Vamos pegar Mais parafusos aqui E bora montar essa roda Nós já enchem os pneus Já é 4h56 Quase 5h A partir da 7h Começa a passar bem rápido Então bora montar ela aí Rapidinho Se der tempo Não vai dar tempo Mas senão Não vai ir lá no posto Eu não sei se ela ainda, hein Acordou tardão ali também Ó, mais um item Da lista aí Checado Falar pra vocês Tem umas coisas pra nós fazer Bora Tirar daqui, ó É... Tá com os pneus murchinhos, rapaz Então Nós temos que Encher esses pneus também Por isso que nós comprou Aquela bombinha Se você tá jogando E não comprou ainda Compra, rapaz Ó Tá aqui Bora Encher Pô, 32, hein 32 Então, rapaz, ó Vamos colocar essa bombinha Aqui, ó Falar pra vocês E nossa BMW É essa aqui, rapaz Vocês podem ver Então Antes de ligar ela Antes de fazer tudo É... Vamos só ver um negócio Que eu lembrei agora As batatas Aí que eu acho Que eu não Aguei ela hoje É... Ó Agua esse também, ó Pior que isso Que nem pegar água É... Que não tem batata ainda Mas falta um pouco Tem que comprar um balde Umas coisas É... Qualquer dia Desse nós vamos pegar ele Pra dar um rolê, hein Fica de olho aí, hein Rapaz Vamos dar um rolê Zão com ele Ó Já é... Seis e... É... Quais seis horas Na verdade Vamos ver o painel dela, ó Ó Que liga De combustível Tá na reserva Já que eu comprei Tem um galão cheio, rapaz Vou abastecer ela um pouquinho Fechou? Vamos ver se eu pôr 50% Pôr 40% Deixa 40% nele Porque nós temos que ligar Pra casa aqui, ó E o da casa tá acabando Vamos ver quanto que ficou Tem que ter um encaixezinho Deixar aqui E nós sentamos no banco Aqui pra ver quanto que tem, ó Qual é o meu tanque? Então bora ligar ela aí Eu vou com esse tanque mesmo Ó Ó o barulho, rapaz Ó Sente Ela tá na ré, ó 300 mil rodadas Parece, ó Ó, então bora desligar ela Bora organizar as coisas Que vocês vão ver O primeiro rolêzão Fica brabo, hein É... Ó, pra não deixar acabar aqui também É... Eu vou já dar enchida nisso aqui, ó Pelo menos nós já deixamos cheio E eu... Coloco aqui na caminhonete Depois tem que aparecer Esse aqui negocinho também Amanhã nós já vai na city aí E resolve as paradas Fechou? Mas antes disso também De pegar os cafés, rapaz Eu lembro que eu não dormi Peraí Vou pegar o café aqui, ó Bora, ó Bora colocar na... BM... Esses cafés, essas coisas Vou pegar... Um maple também E... Um maple, uma poutinho Por quê? Porque hoje a noite Vai ser longa, rapaz Vocês vão ver nós... Nós vamos tentar ganhar um dinheiro aí, ó Não vou postar contra os meu carro Falar pra você Postar contra um lá, tal Ver como que é Ver de qual é, né Se não é ganha também E não vou pavorar com o outro, não Ganhando, acho que a aposta é 100 E eu não tenho dinheiro pra aposta agora Lembrando nisso Ó, mas vamos lá De ver de que que é o racha Talvez não é ganha... Agora que eu lembrei Acho que 100 reais o mínimo, rapaz Ou 50 Não lembro Eu acho que é... Mas... Já já vamos pra lá Enquanto isso É... Vou ali... Cortar umas... Madeira, rapaz Bora aí Então já deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa a notificação Pra não perder nenhum conteúdo E ó Que árvore que é essa aqui A gente meia e que eu não vou plantar agora não Igual eu falei pra vocês, rapaz Ó, essa aqui é a que eu plantei Oi, ela já tá grande A bicha Mas ela não pode tirar a gai dela Outra que eu plantei Essa aqui eu plantei Ó Ó, rapaz Parece que nasce muito rápido Pra cortar Só que eu acho que não dá pra cortar Entendeu? É... Bem... Tem que esperar mais um pouquinho Mas, ó Até que tá Bem fácil aqui, ué É... Agora já é... Tá quase na hora aí Das oito Na hora que for... Pior que passa muito rápido Na hora que for Oito e meia Eu já vou correr pra lá Enquanto isso, ó Eu vou cortar umas... Umas madeiras aqui Vou ver Cortar essas aqui, ó Não vou plantar elas não, rapaz Eu quero tirar essas daqui E nem vou usar elas pra outro lugar Vou cortar essa grandona aqui, ó Corta pro lado de cá, né Senão cai em cima da nossa casa Ó, rapaz Ó, vamos catar a BM pra lá rapidão Que já passou aí a hora E... Mas eu acho que é atrasado agora Bora desligar aqui a luz, ó E parte para a City, rapaz O freio de mão aqui, ó Ela é automática, viu Tem um caminhão manual, sim Mas vocês vai ver, ó Olha aqui Troca sozinho Esse aqui é meio lento, rapaz Esse caminhão, ó Primeiro rolê De BM Essa tampa aí Tá lá no ferro, velho Um volante com tampa novo, rapaz Mas ela vai comprar um volante esportivo, velho Caminhão Net ilumina bem melhor 9,51 já, rapaz Já, já Tamo lá Acho que era Essas horas, meia noite ou 10 Eu não lembro direito Acho que é meia noite que começa Acaba 3 da manhã Ela não troca de marcha, rapaz Ela é lenta aqui Nem na borboleta, ó Não sei não, hein Pra não ganhar isso aí Ela não estrala, rapaz Mas vamos ver Se eu não consegui ali Vamos ver de qual é, hein Já tá aí, eu acho É 10 horas, hein, rapaz Chegamos atrasadão Olha, eu vou pegar amizade com eles, hein Vou fazer uma coisa interessante As plantinhas verdes, vocês sabem, ó Vou parar aqui mesmo Parecendo veloz furiosa, ó Vamos tirar amizade de coisa aqui, ó Vou fazer swap de V6 no carro dele Eu acho que você vai chamar meu carro de carro B, hein Olha quanto que é 50, hein Já, já eu corro Então Deixa eu ver com os caras aqui Esses caras servem pra vender umas plantas verdes Esses aqui, ó Os cannabis aí Então Ó Só Posicionar essa BMW aqui, ó Pra ali Que aí nós vai correr coisa, então Vou chamar isso pra correr, então Parar um pouquinho pra trás, né Porque não perco se não quer uma largada nem nada O jogo é doido, vai saber Ó Somzinho aqui Postamos 50 reais, rapaz Vamos ver se nós ganhamos pelo menos 50, então Barulho nós tem Bora Ó, bicho Qual é que é Eu não sabia se não queimava Eu tenho que parar aqui, ó Segura no freio de mão Ó, bicho E ela não troca, rapaz É que eu acho que ela vai perder o dinheiro, hein Deu nem pro cheiro, rapaz Ó Nossa Ah, rapaz Não deu pra nós Tem que beber um maple aqui também, ó Não deu hoje pra nós essa corrida, hein É Foi foda, rapaz Mas Ó Nem o mais levinho nós não ganhamos, hein Perdeu 50 contas aí Mas bora refazer isso aí no dia de hoje, hein O cara ficou ali, ó Tá tirando a thumbzinha aí do vídeo, hein Mas Vamos trabalhar Peraí que a gente já bebe um café, alguma coisa aqui, ó Tem que resolver uma parada Então, rapaz, ó Não deu pra nós hoje Vou tomar um café aqui ainda antes A gente vai embora já Porque hoje Nossa A nossa é muito fraca, rapaz De verdade mesmo, hein E cadê os cafés? Cadê os cafés? Ah, poutinho tá aqui E o café, rapaz Peraí Os cafés sumiu, será? Eu trouxe Nó Vamos voltar correndo pra casa, então Porque senão a gente vai morrer de sono Vamos ver se dá tempo Tá com fome também, hein Ó, bora voltar, rapaz Porque a gente tá com muito sono aí, ó E o câncer automático aqui não anda nada, ó Bora que bora, né Perder um racha aí Vai fazer o que, rapaz? Nossa, a BM nem é forte, hein Ah, dá-me um caminho certo Vamos voltar correndo pra ver se vai dar tempo, hein Tô apertando a borboleta, mas não vai dar Porque ela não tem macho Não esquece, é automático Vamos ver se não é morrer, que é o problema, rapaz Vou guinchar ela como? Tem um bagulho de guinchar ainda Vou buscar ela de pé Bora, ó Estamos perto do caminho da casa, já Bom, expectativa Drenalina, rapaz Isso Foda se nós dormirmos agora Eu já trouxe café pra causa disso E bugou Não tem nenhum café E era bom café, rapaz Se nessa hora Nós não dormísse, eu ia Pegar os bagulho da madeira ali, ó Mas, nossa, nós vai destemperar tudo esse dia Ó, perdemos o rolêzão Perdemos cinquentão Tem que fazer dinheiro Fica quebrado, com sono Doido Bate, rapaz Oh, esse Tô enxergando nada nesse escurão aqui, ó Nesse escuridão Pelo menos se nós morrermos agora Estamos bem perto, rapaz Ah, chegamos, ó Não vai dar tempo Vamos ver se vai dar tempo Ah, não cabe bateria mesmo Não vou desligar, ó Só cabe se fosse combustível Ó Bora Tá, rapaz Dó, deu certo Em cima da hora, hein Ah, deu certo Não vai precisar fazer o que agora? Vamos ver que hora ele vai acordar 3h40, rapaz 3h40 Você que tá curtindo essa série Deixa seu comentário Deixa seu like Aqui meu YouTube tá bugando o like Aí não manda pras pessoas que querem, rapaz Então é foda As pessoas que gostam desse conteúdo aqui Então fortalece nós com seu like Então, ó Essa nossa BMW ficou top Mas tem que acabar ficando com as madeiras ali, ó Mas Hoje vamos lá bater amizade com o povo De novo, rapidão E Nós tem que buscar algumas coisas, fechou? Ó, combustível dá Vou ver se eu consigo encher pelo menos um pouquinho De combustível Que o dinheiro que eu tenho Pra encher O galão, ó O galão já tá aqui Bora aí Rapaz, rapaz Rapaz, rapaz Tem uma incrível ideia Vou abastecir um pouquinho Se der tempo, né Nossa Qual foi, rapaz? Virou a câmera aqui Virou tudo É Tive uma incrível ideia Vamos ver se nós conseguimos entregar um Umas pizzas aqui É quase 5h já, ó Eu tenho que ir no posto primeiro Rapidão É Pra ver se eu consigo Abastecer isso aqui um pouquinho Porque eu tenho que cortar madeira As madeiras Só que antes disso Eu também tenho que entregar um snack delivery Só que eu tenho que abastecer primeiro Antes de ir no snack delivery, rapaz Ó, snack delivery é aqui Ó Deixar aqui na porta aqui mesmo, ó Camionetona Pegar o galão primeiro, né Parei dentro da árvore, rapaz Não, é boa Vai dar tempo, é 4h27 ainda Você viu, de noite A hora passa muito rápido, rapaz É, então nem dá Hoje não vou comprar nada Coisa não Mas eu tenho que fazer amizade com isso Mas primeiro eu tenho que encher esse galão, hein Na federation já fechou Eu nem vou lá, não Vamos ver quanto isso dá pra encher, ó Vou encher e tentar ver Ó, 8 real Ó, se der 20 é sacanagem Porque a caminhonete não deu nem 20, acredito Ó, 100% Vamos ver se nós ganhamos Se eu já faço amizade com o povo aqui, ó Hoje nem vou ver o que a gente tá falando não Porque o trem tá apertado, rapaz Nós perdeu a aposta ali É... 50, foi pro ralo Mas nossa BM não corre, né Fazer o quê? É... bora Esperar... ó, esperar dar 5 horas aqui Enquanto isso Pode ver se eu chegar com a caminhonete pra trás aqui Porque... Até nós ligar ela Ó, só a partir da 5 e 1 que abre o negócio, hein Vamos pôr na caçamba dela aqui É... Ser rapidasso Vamos entregar a pizza, rapazes Vamos fazer o serviço que tem que ser feito Pra nós conseguir... Vai ganhar um din din aí Porque ele tá... Tá foda Ó, vamos no B mesmo? Ó, vamos na câmera de fora mesmo, rapazes Pra ver onde que é a entrega, hein Ó, já vi uma entrega, ó Parece que é o mesmo lugar do KD Vou deixar as pizzas flutuar, ó Deixa eu sair da caçamba, ó Tudo indica que é pra cá, ó Não deu pra virar Ó, ali, ó Ali é a outra Mas tem até 6 horas pra entregar Bora Aí, rapazes Que trabalho... Eu não sei jogar muito nessas duas câmeras Ó Falta meia hora, só E a pizza não chega, rapazes Ou, podia dar a entrega de pizza em que ser mais à noite, né Porque a pizza em que ser mais à noite, né Porque a pizza em que ser mais à noite Assim, talvez que é, mas não vamos fazer entrega em... Você deve entregar só 3, né Ó 20 Mais 20 conto 20 conto em cada uma Ganhei 60 É... Tá bom Quer mostrar um negócio pra vocês agora, rapazes Vamos ver Passei a loja aqui O cara que vende as peças não tá aqui, hein E eu acho que é só domingo, então, rapazes Porque eu acho que ele é... Eu achei que era dia de quinta Vendendo umas peças loucas aí Mas já que não tem dinheiro, vamos pra casa aí Fazer dinheiro, né, rapazes Aí, rapazes Chegamos aqui em casa já, ó Vamos desligar a caminhonete aqui Puxar o... Deixa engatado mesmo, ó Comprei de mão Tá pronto isso aqui, ó Pra não abastecer o... Abastecer o nosso cortador de madeira Pôr ele aqui, ó Vamos ligar o gerador de energia aqui, ó Um pouquinho Tem um negócio ali, mas... Eu vou lá de tudo reconhecendo pra salvar Então... Rapazes Hoje nós montamos a CBM da laptop Tiramos o racho Perdemos dinheiro Mas... Foi muito da hora Agora tem que restaurar Fazer umas coisinhas nela aí, ó Como vocês podem ver Tá bem macetadinha Pintar Então... Deixa nos comentários aí Que cor você quer que pinta Eu vou manter ela no branquinho Primeiro, eu tô pensando Mas deixa que cor que vocês querem Pra pintar ela M3, alguma coisa Caminhonete Vamos fazer a restauração top também E agora tem que trabalhar Embora do prejuízo, né rapazes? Então... Bora ligar esse computador aqui, ó Pra ver aí E... Fala pra vocês Vamos ligar pra nossa mãe rapidão aí Antes de coisar Ó... Cinco... Cinco... Vinte e... Um... Zero... Nove... Vamos ver Ó... Pegaram Vai me dar alguma coisa ainda Mas... Falou assim, ó Obrigado por ligar E toma meio pro surup Vamos sentar aí E... Então, espero que tenha curtido e gostado Já deixa o seu like Se inscreve no canal Te vejo numa próxima De Momba Azul Fechou? Bora salvar E... Basta com o Ace Você pode sonhar Você pode fazer Partiu Até a próxima Beijo